Olá galera, aqui é a Tiesca e estamos de volta com o Stardew Valley aqui na nossa série com mods. Galera, já são 11 da manhã porque eu já reguei aqui. Então já adiantei pra nós, já deixei as plantas regadas. Coloquei um outro espantalho aqui porque, né, sumiu duas plantas de morango aqui. Mesmo esses espantalhos estando pegando toda a área, por algum motivo os corvos acho que comeram igual as nossas plantações. E bom, fazer carinho no gatinho aqui galera. E seguinte, hoje como eu ainda não peguei minha picareta e não vou conseguir ir lá na mina, eu vou aproveitar pra dar uma pescada de novo. A partir de agora eu vou pescar pra juntar os peixes que a gente precisa, tá? Então eu vou ver certinho o que a gente vai precisar. Claro que os peixes dourados eu vou estar vendendo porque eu acho que eu não vou precisar exatamente de peixes dourados. O bando dos peixes eu acho que é tipo... É tipo esse aqui que eu tô fazendo, entendeu? O bando pede item comum, mas eu posso trazer tipo 5 dourados ou 5 prateados. Então eu vou começar a pegar os peixes e aí vou juntando os 5 que eu preciso e o excedente eu vou vendendo. E claro, a partir de agora eu vou estar pescando em todos os lugares, né? No oceano, no rio e também no lago. Acho que hoje pra economizar tempo eu vou estar indo lá pelo lago primeiro. E aí depois nos dias subsequentes a gente começa a ir no rio e no oceano. Mas amanhã vai estar chovendo. Então amanhã provavelmente eu vou aproveitar pra ir na mina. Por causa da... pra aproveitar a chuvinha. E eu vou passar aqui na Robin, galera. Porque eu descobri... Deixa eu só cumprimentar esse povo aqui. Eu descobri que... Eu tinha que fazer amizade com o Demetrius pra liberar a caverna lá de uma vez, galera. Eu descobri então que aquele negócio do tree transplant, ele não tem custo, entendeu? Então eu já posso transplantar algumas árvores aqui pra começar a organizar para na lei. Então eu quero pegar esse canto aqui a princípio pra gente deixar uma fileirinha de árvores pra usar o tapper, tá? Então... Deixa eu ver. Como não tem custo, acho que a gente pode mexer livremente, assim, as árvores. Não tem problema. Eu acho que eu posso chegar com a árvore aqui no canto. Como ela já tá crescida, né? Não tem problema. Eu só não posso colocar uma do lado da outra. Então aqui, ó. Uma fileirinha com duas dessa árvore. Aí a gente coloca outra fileirinha com essa outra árvore aqui que é... Não, é a das folhas menores. Deixa eu ver se tem dessa aqui pra esse lado que eu quero tirar daqui. Desse lado aqui. Essa aqui, ó. Com as folhas menores. Vamos tirar do caminho. Então a gente vai colocar aqui e fazer as fileirinhas. E dos pinheiros, claro, né? Já vamos colocar aqui também. Então deixa aquela ali no cantinho que não tá atrapalhando mesmo. Vamos pegar uma mais pra cá, ó. Que a gente ia cortá-la depois. E tá tranquilo. Então a gente... Pá! Faz aqui, ó. Nossa fileirinha de árvores. Eu posso colocar mais três de cada aqui depois. Inclusive, na verdade, eu poderia deixar o espaço aqui. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer... Vou fazer assim, ó. Duas de cada, assim. Uma do ladinho da outra. E depois eu venho e ponho mais duas de cada na frente. Aqui na fileirinha da frente. E aí a gente pode começar a nossa produção de tappers, né? Então conseguir o maple syrup lá, né? As coisinhas. Usando aqui a torneirinha. Que tá em português tá torneirinha. Pra quem não conhece. Eu vou precisar pegar mais cobre depois pra fazer mais torneirinhas. Mas não tem problema. Eu acho... Peraí, deixa eu ver aqui, galera. O Demetrius, ele gostava de morango. Não gosta? Exatamente. Ele gosta de... Ele ama morango. Tem que trazer morango pro... Pra ele no próximo dia aí. Pra gente fazer amizade com ele. Eu não sei se tem que ter amizade pra liberar o negócio da caverna. Ou é por tempo. Mas eu acho que sim. Tem que fazer amizade com o Demetrius. Então vamos fazer amizade com o Demetrius. Pra conseguir... Aí... A caverna. Pra gente ver se consegue. Esses cogumelos. Na verdade era pra estar fazendo amizade com ele antes. Pra tentar pegar a caverna. Pra pegar esses cogumelos aqui. E talvez nós conseguissem completar antes dessa estação ainda. Mas eu acho que não vai dar tempo. Acho que não vai... Não, realmente não vai dar tempo. Mas bom. Vamos vir aqui. Pegar a nossa varinha de pesca. Vara de pesca. Ah, me esqueci de trazer as amoras pra comer. Mas bom. Eu como um alho desse esporó. Se precisar. E vamos pescar, galera. Deixa isso aqui. Não era pra ter trazido essas coisas tudo, né? Mas tudo bem. Tudo bem. E aquele nosso spotzinho maroto de pesca. Não tem bolhazinhas. Uma pena. Mas eu ainda tenho 22 iscas aqui. Gente, comecei a pescar, tá? Pesquei isso aqui de peixe. Mas tá me dando agonia. Eu vou lá buscar um morango pra dar pro Demetrius. Tá me dando agonia. Eu quero dar um morango pro Demetrius. Deixa eu pegar esses negócios. Eu dou um morango pro Demetrius. Depois pesco mais um pouco. Já que é pra esse lado aqui mesmo. Deixa eu levar isso aqui pra casa. Aqui tem mais carne de inseto. Eu tenho que fazer mais iscas depois, na volta. E acho que dá tempo de eu buscar um morango lá e trazer pro Demetrius. Ai, meu Deus. Cadê o Demetrius? Não está. Ah, não está em casa, velho. Não! Cadê o Demetrius? Não! Ah, vai ver. Ele tá aqui perto. Às vezes ele fica aqui perto da montanha. Paradinho aqui. Ah, não, velho. Onde é que tá esse cara? Onde é que esse cara tá, velho? Demetrius tá no bar. WTF? O que ele tá fazendo no bar essa hora? Ah, hoje é sexta. Hoje é sexta e todo mundo vai pro bar. Mas tá meio cedo ainda, né? Mas, bom. Vou aproveitar pra cumprimentar a galera no bar lá. Pena que eu não tenho muitas coisas pra dar de presente. Eu quero sorvete. Sorvete, 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 sorvete. Dá sorvete pra todo mundo. Vou tacar sorvete no pessoal. É, beleza. A gente já vem aqui e cumprimenta. Ah, quase me esqueci. Hoje é dia de fazer flexões. Seu fútil, vai lá. É, ah, aqui. Vocês dois. Muito obrigada por estarem aqui. Conheceu meu filho Sebastian, certo? Ele vive no andar de baixo. É, é meio tímido, mas tem certeza que vai se abrir com você se for gentil com ele. Que palhaçada. Toma aí. Pra mim isso é incrível. Olha isso. Quanto é que tá de amizade com o Demetrius. Quase um coração já. O amanhã eu dou outro morango pra ele. Aí fica show de bola. Será que a gente consegue fechar um coração daí amanhã? Eu não me lembro qual coração tem que ter. Se tem que ser dois. Aí eu não vou conseguir, mano. Pra essa estação eu acho a caverna. Olha o Shane. Quanto ser vergonhice dele. Mal educado. Marni não percebeu seu apresento. Claro, cara. Que ela não percebeu. Ela tá interessada aqui, ó. Estou feliz de ver você relaxando no salão. É bom descansar de vez em quando. Seu avô sempre trabalhava demais. Vou tomar uma cerveja a mais em homenagem a ele. Ela não precisa, não. Outra dose de sua bebida mais forte. Eu bebo. A Leia. É muito mais fácil ser amigo das árvores. Elas não tem muito a dizer. Acho que você deveria fazer amizade com a Emily também, né? O movimento está muito bom hoje. Estou muito feliz. A primavera. A estação das cores pastéis. Na verdade, prefiro tons de joia. Ah, desculpa. Eu me estava falando de moda de novo. Não estava? Estava, sim, minha querida. Olá, você também. Dei dura a semana toda. Mereço relaxar um pouco sexta-noite. Por que você não vem com a sua esposa? E aqui está o Sam. Se eu fizer a bola branca girar um pouco, acho que posso. O Sebastian, devo deixar o Sam ganhar pelo menos uma vez? Não. Devo deixar... Tá, mesma coisa. E a Abigail... Nossa, acabei de perceber que é sexta-feira. Às vezes perco totalmente a noção de tempo. Mas essa é sempre sexta que você vem no bar. Você não sabe isso? Como assim você não sabe isso? Bom, cumprimos aqui nossas obrigações. E vamos dar mais uma pescadinha. Ok, galera. Então, esse foi o resultado aqui da nossa pesca de hoje. Tudo isso eu peguei hoje, né? Porque esse baú aqui não tinha. Eu fiz agora para guardar os peixes. Então, caso a gente precise de esqualho ou peixe gato, a gente já tem quase cinco. Ótimo. Certinho. Depois eu tenho que conferir certinho os peixes que eu vou precisar. O que eu posso estar vendendo. Mas ainda não confirmei o que é. Deixa eu comer aqui. Para não ir com a vida toda no vermelho, né? Dormir, porque senão vai dar ruim. Pelo menos ficar aqui no amarelinho, mais ou menos. Isso. E aí, bora dormir. Opa, eu não li essa mensagem aqui. Tenho pedido para você. Preciso de uma couve-flor fresca para a receita que eu preciso preparar. Ok. Eu tenho couve-flor aqui. Talvez você tenha mais em breve. Então, eu consigo levar para a Jodi, sim, essa couve-flor. E bora dormir, galera. Aí. Agora é dia de chuva. Só me resta saber se a previsão do tempo vai estar boa. Não, não é a previsão do tempo. É a sorte. Os espíritos são neutros. É, estão neutros. Não é o melhor, mas você vai ser o quê? Vamos igual para a mina. Para aproveitar, né? O dia. Aí tem moranguinhos para colher. Muito bom. Isso aqui eu vou, tipo, largar... Não, aqui não, né? Largar aqui. Isso aqui eu vou levar comigo. Aí pego a espada. A gente vai ter que ir lá no Flint buscar a picareta. Às nove e hoje, aniversário do Shane. O que o Shane gosta? Além da pimenta. Eu sempre dou pimenta para ele. Eu acho que ele gosta de pizza também, mas eu não vou comprar pizza para dar para ele agora. Agora, ele gosta de amora silvestre. Uma coisa boa, barata para dar para ele. Ou morango. Morango eu não vou dar. Eu vou guardar meus morangos. Eu vou levar um morango para o Demetrius. Vagem pode ser para dar para ele. Vai uma amora mesmo. Eu tenho um monte de amora. Aqui, um monte de amora. E levo mais um morango para o Demetrius. Claro. Na verdade, eu vou coletar um monte de morango aqui agora. Vamos. Olha, nasceu as coves. Requeira foi-se. Requeira foi-se. Nasceu as coves e eu posso plantar mais hoje. Eita. Ah, agora eu posso também regar as batatas com a foice. Lembrei. Pá, pá. Tô cheia. Batatinhas. Batatinhas. Eu tenho que guardar cinco batatinhas. Cinco batatinhas normais. Eu acho que é isso. Cinco batatas normais. E eu tenho que guardar cinco coves douradas. Veio uma cove dourada só. Veio. Cinco coves douradas e cinco coves normal. Eu tenho que guardar o morango. Tá, completa cinco lá. Esse aqui eu posso vender. Eu preciso de morango dourado. Não veio um morango dourado. Agora. Puts. Não veio um morango dourado, hein. Cara, eu não coloquei. Ah, veio mais uma cove dourada aqui. Então, eu preciso plantar mais cove. Eu preciso de mais três coves douradas. Eu vou guardar mais duas coves extras para quests e coisa e tal. O resto eu vou estar vendendo. Eu guardei a batata. Tá, peraí. Eu posso fazer aqui já, ó. Um jarro de conserva. Vai faltar madeira depois. Mas dá para fazer um jarro de conserva aqui. Por hora. Deixa eu colocar aqui. E eu posso começar a produzir coisas. Tipo, com morango. Então, vamos colocar aqui. E eu acho que eu vou guardar mais uns dois morangos. E... Mais umas duas batatas para fazer isso. Para fazer uma conserva, alguma coisa. Que precise, né. O resto por hora eu vou estar... Na verdade, eu podia guardar os morangos normais e vender só os prateadas, eu acho. Por enquanto eu vou guardar. Peraí. A cove eu vendo. E vendo. E a tulipa, não sei. Seja espaço. Para guardar essas coisas aqui. Agora, eu não sei se eu guardo também essas tulipas. Tá. Tulipa, eu preciso cinco tulipas normais. Para o bando. Agora, eu não sei se elas podem ser de cores misturadas. Mas... É. Não sei se elas podem ser de cores misturadas. Tipo, assim. É. Cores misturadas mesmo. Tipo, duas roxas com três vermelhas. Sei lá. No caso, essa aqui eu tenho quatro. Quatro, essa rosinha. Eu posso misturar com uma vermelha? Sendo de qualidade normal? Não sei. Não sei se eu posso misturar. Eu vou plantar só mais umas coves, eu acho. E aí, o resto que não conseguir completar para essa estação. Vai ficar para a próxima mesmo. Porque eu não vou conseguir completar tudo agora mesmo. Então, tanto faz. Tá. E vamos, galera. Lá no Clint. Então, eu fiquei com morango aqui para dar para o Demetrius. Amora Silvestris. Para a gente comer. E para dar para o Shane. A gente pega a nossa picareta. Vai na mina. Minera um pouco. Aliás, eu também vou ter que passar um pouco aqui no PR para comprar as sementes também. Que a gente vai precisar. E aí, eu acho que para o próximo episódio eu vou tentar pegar os nossos geodos. Abrir e tal. E já fazer uma grande entrega de itens no museu. Como a gente vai conseguir entregar várias coisas, uma vez assim vai ser bacana. Acho que vai ser legal. Então, a couve-flor agora não vai dar tempo de crescer mais. Então, não adianta eu plantar mais couve-flor. A couve dá tempo de crescer, né? É. Sete sementes é tudo que eu consigo comprar. Com esse dinheiro que eu tenho. Eu posso vender esse dente de leão. E comprar mais uma semente. De couve. Tá, né? Fazer o quê? Comprar mais uma semente de couve. É isso aí. Porque não vai dar para comprar mais nada. No máximo, duas sementes de xerívia dá para comprar. A gente planta mais algumas covezinhas. A gente consegue já completar lá. É, não vou conseguir. De oito, conseguir três douradas? Difícil, hein? Aqui está a minha picareta. Muito obrigada, cliente. Muito obrigada por essa picareta. Agora vai nos dar uma grande ajuda. Para a gente conseguir ir mais rapidamente e avançar lá na mina. Muito obrigada, cliente. Eu não vou por aqui. Porque está meio bloqueado o caminho ali ainda. Tem que liberar depois. Então, bora. Larguei as coisas aqui numa level 30. A gente vai tentar chegar... Pô, logo hoje. Acho que eu esqueci das tochas. Não deixei as tochas aqui. Não deixei as tochas aqui. Tampouco tem o item para fazer as tochas. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente consegue. A gente consegue. Hoje eu ia precisar realmente das tochas. Olha lá. O bicho já está aqui do meu lado. Eu enxergo ele. Mas tudo bem. Vamos avançar. Vamos pegar um cobre aqui. Sai, seu bicho, do capeta. Oxe, demora a morrer esse bicho, hein? Meu Deus, está muito escuro aqui. Muito escuro. Muito escuro. Muito escuro. Pelo amor de Deus. Se tiver uma escada ali, não enxergo a escada, cara. De tão escuro que está. Ah, não. Tá. Vou fugir desses bichos que não tem condições. Não tem condições. Aí, escalinha. Bora. As condições. Lá vem o morcego chato também. Mas o morcego não é tão chato quanto aqueles insetos, que ele é um pouco mais devagar. E dá um tempo para a gente acertar ele certinho e tudo mais. Vamos pegar essa tocha aqui para nós. Ah, não. Vai vir infestação de inseto. Tem escada por aqui. Não, gente. Não vem insetos. Morcegos do capeta. Ah, apareceu a escada aqui. Desespero. Meu Deus. Uma infestação de morcego. Apareceu a escada ali. Boa. Nossa, apareceu a escada. Eu demorei um pouco a me ligar que tinha aparecido a escada. É... Comer aí para garantir. Vamos botar essa tocha do lado... Do lado da picareta. Que eu consigo andar com ela. Para iluminar um pouco assim. Aí, level 35. Boa, galera. Então... Um a menos aqui para a nossa conta. Uma lançada de andares, né? Que, tipo... A gente conta nesse início. É importante ir de 5 e 5. É o que conta. O que vale é ir de 5 e 5. Senão não tem graça. Conseguimos... Não conseguimos muita coisa aqui. Mas uns cobres para ajudar. E agora, level 35. Aqui a gente continua avançando. Matando esses bichos. E procurando o nosso caminho. Aí, olha só. Escadinha no escurinho aqui. Não estava enxergando. Muito bom. Muito bom. Esse negócio de não enxergar aqui nos atrapalha. Aqui nos atrasa, né? Eu podia já estar terminando. Quase um level 40. E aí, estou lerda aqui procurando escada no escuro. Procurando escada no escuro. Mas tudo bem. Olha esse level que está cheio de cobre. Pô. Ah, não. Festação, não. Está injusto isso. Meu Deus. Matei. Ah, matei o bicho. Tem que matar os borcegos. Tem... Tem um monte de cobre aqui, galera. Eu não queria ir embora sem pegar os cobre. Eu vou tentar pegar. Tentar matar esses morcegos aqui. Tentar pegar alguma coisa ali. Ai, meu Deus. Aí, passou a infestação. Boa. Ai, meu Deus. Só não estou enxergando nada. Acho que... Acho que eu matei. Mas vem mais. Ai, sai peste. Opa. Abri outra escada aqui. Não tem problema. Tá. Eu quero pegar mais esses cobres aqui. E aí sim. Bora. Nossa, tem muito cobre aqui. Esse cobre eu preciso pegar. Ai, tem um bicho de pedra aqui. Não. Não, sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Bora, 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 bora. Aí sim. A gente recupera um pouco da vida aqui. Da energia. Ah, mais... Mais um pouquinho só pra chegar ao level 40, galera. E aí já cumpre uma quest. Meu Deus. Tem três os bichinhos, meu. Três. Aqui só bate freneticamente. Não... Não leva dano. Pelo amor de Deus. Tá vindo a gangue toda. Meu Deus, galera. Meu Deus. Nossa, eu tô conseguindo não tomar muito dano. Acho que eu tomei uma receita. Nossa, demora muito matar esses bichos com essa espada. Aleluia. Consegui. E de quebra consegui aqui, galera. Um pergaminho vermelho. Ah... Deixa eu largar esse negócio aqui no chão rapidinho. Usa outra bombinha aqui. Deixa eu usar uma bombinha aqui. A gente vê se abre a escada. Pega aqui o quartz. Beleza. Só preciso de dois níveis. Não posso sair agora. Ah, cadê, velho? Cadê o negócio? Ai, vou ter que me mandar. Senão vai dar ruim. Vou ter que sair, infelizmente. Uma pena. Uma pena que tivemos que sair. Estávamos indo bem. Mas não deu tempo, infelizmente, de fazer o quê? Acontece nas melhores famílias. Vamos levar aqui alguns itens importantes. O pergaminho pode deixar aqui por enquanto. Não vou estar usando eles por agora. Ah, esqueci que eu tinha que levar o presente do Demetrio. Ah, vai ter que ser amanhã. Pior que acho que hoje zera, né? Os presentes. Eu tinha que entregar hoje o segundo presente da semana. Para poder entregar mais dois na outra semana. Mas agora não vai dar. Ok, chegamos em casa. Rapidinho. Ah, eu queria ver se eu plantava essas couves. Será que eu consigo plantar rapidinho? Acho que eu consigo plantar aqui. Eu queria plantar numa área que tivesse coisa e tal. Ok, tudo tem aqui. Plantar, plantar, plantar. Ok, consegui plantar. E bora dormir, povo. Bora dormir, ver o quanto que ele te ganhou. E fechar esse dia. Caraca, dois mil e quinhentos. Aqui as covezinhas. As covezinhas deu uma grana boa. E claro, os moranguinhos não deu mais porque eu guardei boa parte dos morangos, né? Fechou, dois mil. Agora nós temos grana. Agora, tipo, se quiser pode fazer o upgrade da mochila. O upgrade também do machado já está tranquilo. Agora a gente tem cobre também. Está de boa. Ah, e chuva de novo? Chuva de novo, galera? É chuva de novo. Se tiver sorte, a mina para o próximo dia também. Ah, o espírito está meio aborrecido hoje. Eu acho que eu não vou ir na mina, não. Senão vai dar ruim de novo lá. Mas é isso aí, galera. Para o próximo episódio, então, a gente vê o que vai fazer. Eu acho que eu vou fazer o esquema lá do museu, que eu falei para vocês. E pescar mais um pouco em outros lugares. No rio, no oceano e tudo mais. Então é isso. Espero que você tenha curtido. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.